Com saúde não se brinca e é por isso que nós estamos aqui na Cienza Farma, a Cienza Farma que não brinca com a saúde dos seus clientes, porque gente é um espaço extremamente sério e por isso está aqui conosco no programa, hoje eu estou com a Clarissa que é farmacêutica e hoje nós vamos falar de um ativo que acaba com a maldita, aquela celulite, está chegando agora o verão, não é Clarissa? E a gente começa a ir para a piscina, para a praia e a maldita está ali, me fala desse ativo que é o Jimples, o Jimples é um ativo natural, ele é proveniente de uma variedade francesa de melão, denominado melão de cantaloupe e ele é riquíssimo em enzimas antioxidantes. Ele age direto na celulite? Isso, na verdade ele é um antioxidante, ele é rico na enzima superoxidum desmutase e o que ela vai fazer? Ele vai agir diretamente na celulite, ele vai agir naquele tecido fibroso, fazendo aquela substituição do tecido fibroso, daquela irregularidade pelo tecido normal. Isso sem nenhum tratamento combinado, ele vem em forma de que? De pílula? Isso, é uma cápsula de 40mg ao dia, só uma ao dia e você vai perceber a diminuição daquele aspecto de casca de laranja, ele também vai reduzir o tamanho da célula de gordura, Então você vai perceber o resultado bem acentuado na melhora do... Ele é preventivo também? Preventivo também. Não tem coisa melhor, né gente? Tomou aquilo, ela resolve com a celulite, ó, e a gente quer isso aqui? A gente quer ficar assim, Clarissa, no final do ano. Clarissa, me diz uma coisa, pra quem toma algum medicamento, existe alguma contraindicação pra fazer o uso do Jimples? Não, nenhuma. Então ele não é... não tem problema nenhum? Não. Ele não tem nenhuma contraindicação? Não. Qualquer pessoa pode tomar? Qualquer pessoa pode tomar, ele não tem interação com nenhum medicamento, tá? Tá, então... é o único ativo pra celulite que tem estudo comprovando a ação... Que é vioral. Que é vioral. Não, e é super prático, não é? Super prático. Então, ó gente, o único ativo, vioral, que é pra celulite, isso é bárbaro. E esse selinho aqui? Esse selinho, é sempre importante exigir, esse selinho, porque é o selo de autenticidade do Jimples. Então, o Jimples tem que vir com esse selinho de autenticidade. E como aqui na Cienza, tudo funciona assim, não é? Exatamente. Por isso que a gente tem confiança em adquirir os produtos da Cienza Farma. Ô Carmen, muitas vezes as pessoas, né, nos procuram aqui e a gente costuma também associar um creme para a celulite. Seria esse aqui. Exatamente, que vem com o massageador. Ah, é? Olha que legal, ele tem esse massageador aqui. Tá, e isso aqui a gente mesmo aplica ou tem que ser outra pessoa? Isso, pode ser aplicado, não, a gente mesmo. Direto na celulite. Direto na celulite, pode ser aplicado também no interior da coxa, né, ele vai reduzir a celulite. E também, se a pessoa preferir, ele pode ter ativos para a redução de medidas. É uma fórmula exclusiva da Cienza, então quando a pessoa procurar pelo Jimples, é só procurar também pelo creme de massagem. Geralmente, a gente vende os dois juntos. E dá para usar o creme de massagem sozinho, quem quiser só reduzir gordura? Também, dá. Também? Também. E tu mesmo, faça sem... Exatamente. Sem problema nenhum. É isso aí, gente. Então hoje nós falamos do Jimples, que acaba com a nossa celulite, que previne também de a gente não ter celulite. E do creme massageador, que é uma fórmula exclusiva aqui da Cienza Farma, que é para reduzir medidas e também ajudar na celulite. Exatamente. Exatamente. Queremos todo mundo aqui. telefone para a Cienza Farma, que também, além de todos esses produtos maravilhosos de beleza, manipula as nossas fórmulas de remédios, não é? Com muita transparência, com muita transparência, com muita rigidez e eu acho que isso é super importante quando a gente vai num espaço onde a gente tem confiança, não é? E tu sabe o que tu tá tomando, não é? Clarice, isso é fundamental, porque conforme eu disse no início da matéria, com saúde não se brinca. E por isso a gente vem aqui na Cienza Farma, que fica na Silva Jardim, entre a Felipe Mery e a Eudora Berlink. E é isso aí, então. Semana que vem a gente tá aqui de novo, novamente. Semana que vem, então, mais dicas de beleza e de saúde direto aqui da Cienza Farma. Obrigado.